Oi gente, eu sou a Júlia, eu sou blogueira de viagem e eu não aguento mais ficar dentro de casa. E eu sinto que eu conseguiria começar todas as conversas que eu tenho assim. Mas tudo certo, vai ficar tudo bem, eu gosto muito de ler também e como uma forma de conhecer novas culturas, de conhecer mais sobre o mundo, eu resolvi fazer uma lista pra mim mesma de 26 livros pra ler ao redor do mundo. São livros bem diversos entre si, escritos por pessoas que nasceram em lugares muito diferentes. E eu resolvi compartilhar aqui com vocês essa minha lista, que ela tá de forma integral aqui no meu blog, tem todos os livros e os links pra comprar eles também. E conforme eu for lendo, eu quero trazer aqui pra vocês a minha resenha, o que eu achei, etc. E vai ser de um jeito bem cru, assim, porque eu não sei exatamente qual é o formato, como é que se traz uma resenha de livro, então eu quero fazer 100% do meu jeito antes de olhar outros conteúdos. Essa é uma coisa que eu tô buscando ultimamente, assim, tipo, em vez de ficar vendo o que todo mundo tá fazendo online, nos mesmos tipos de conteúdo, eu prefiro não ver o conteúdo de mais ninguém no mesmo nicho, assim, na mesma área, e só fazer o meu intuitivamente pra ver o que que sai. Então, conforme forem saindo as resenhas dos livros em formato de vídeo, eu vou deixar numa playlist que vai tá aqui na legenda também. Eu já comecei esse desafio tem algumas semanas, então eu já li alguns livros desse meio tempo, eu leio bem rápido. E eu incluí também três livros que eu já tinha lido, mas que eu não consegui não incluir, pensando naqueles países, porque são também meus livros favoritos. Então eu deixei aqui como indicação pra você, caso você queira ler. Essa lista de 26 livros fui eu que fiz, e eu usei uns critérios meus pra conseguir chegar nessa lista final. Primeiro, eu escolhi por origem do autor, ou seja, muitas vezes eu encontrava livros que apareciam como, tipo, ah, sei lá, é um livro francês, só que daí o autor, na verdade, tinha nascido na Argélia, ou então um autor inglês que morou a vida inteira na Índia, sabe? Então eu usei como a origem do autor, pra definir, tipo, de que país é esse livro, né, no caso. Eu também tive que me limitar pra fazer essa lista com as traduções disponíveis, porque quando a gente começa a pensar em países muito diferentes, assim, que a gente não tem um contato com a cultura no dia a dia, muitas vezes não tem tradução desses livros. Então eu queria trazer uma coisa bem diversa, que tivesse muitos países africanos, muitos países asiáticos, porém eu não consegui tanto assim. E também que o livro tivesse disponível pra venda, porque eu encontrei algumas indicações na internet de livros que eu não consegui achar pra comprar. Ou que eu achei e ele era, tipo, 500 reais na Amazon, e daí eu descartei ele. Eu misturei livros de ficção com livros de memórias, e tem até livros mais profundos, assim, mais aprofundados. Eu pensei sempre em buscar algo que me desse um contexto maior daquele país, e daquela realidade que é vivida lá, eu acho que através de qualquer tipo de leitura, qualquer tipo de escrita, a gente já consegue passar a nossa visão de mundo. Mas eu preferi, nessa lista, buscar coisas mais abrangentes, que dessem mais uma visão do todo. Eu separei alguns livros pra falar deles agora nesse vídeo, porque eram 26, então não ia dar pra colocar todos aqui. Mas a lista tá certinha no meu blog, e depois eles vão saindo como vídeos aqui também. Esses dois aqui são os únicos que eu peguei na versão física, porque eu tenho um Kindle, e eu gosto muito de ler no Kindle, porém eu emprestei ele pra minha mãe, e daí ela tá há umas três semanas com ele, então eu resolvi comprar esses livros aqui pra eu ler durante esse tempo. Esse daqui eu já terminei de ler, ele chama Eu Matei Xerazade. É de uma escritora libanesa, e ele é um livro em formato de crônica de relato. Então é uma escritora que morou no Líbano a vida inteira, e que ela quer falar sobre como é que é a realidade da mulher no Líbano. Na verdade, da mulher no mundo árabe, né? Esse livro, na verdade, ele é uma resposta a uma pergunta de uma jornalista que perguntou pra autora como é que uma mulher árabe como você consegue publicar uma revista erótica controvertida como a Jazar em sua língua materna? E ela ficou muito indignada com essa pergunta, porque ela acha que existe um estereótipo muito grande em relação ao que é uma mulher árabe, e ela é o contrário desse estereótipo. Então ela discorre ao longo desse livro sobre várias coisas que é a realidade da mulher árabe, e de como ela lidou com isso, de como ela descobriu e viu quais eram as suas liberdades, e quais eram as coisas que não eram liberdades, né? É um livro que ela fala com a gente em segunda pessoa, e ela fala diretamente com a mulher ocidental, é esse estereótipo que ela quer quebrar, que é o que existe dentro da cabeça da mulher ocidental. E ele é bem interessante, ele é bem rápido de ler, eu já terminei. E com ele eu concluí que eu não tinha muitos estereótipos na minha cabeça do que é uma mulher árabe, porque na verdade ela só confirmou as coisas que eu achava. Esse livro aqui é o livro que eu tô lendo agora, ele chama O Deus das Pequenas Coisas, e é indiano, e meu Deus do céu, isso daqui é uma obra de arte. Ele é escrito em formato de romance, uma história de ficção, e a premissa é mais ou menos simples, mas é sobre dois gêmeos que são separados quando eles são crianças, e depois eles se reencontram quando eles têm 31 anos, e daí fala sobre o que que levou eles a se separarem, ou ainda não descobri exatamente. E toda a experiência deles crianças na Índia, né? E depois eles adultos, e os traumas que compõem eles e tudo mais. E ele é uma obra de arte não pela história em si mesmo, mas pela forma como é escrita. Esse livro tem um estilo de escrita muito diferente, ele é muito sensorial, ele é muito trabalhado em cima de talvez uma criança interior, eu não sei exatamente, mas a moça, a autora, que é a Rundach, a Rundach, não sei, Roy, ela escreve as coisas, ela descreve as coisas de uma maneira muito sensorial, ela usa inclusive, tipo, palavras que não são escritas como se escrevem, mas que escreve-se como se lê. E que pra você entender, você meio que tem que ler em voz alta, porque às vezes não faz sentido se você não lê em voz alta. Eu vou ler uma parte aleatória aqui, tá? Que eu abri só pra você entender do que que eu tô falando. Com a certeza dos verdadeiros crentes, Velhia Papen tinha garantido aos gêmeos que não existia no mundo algo como um gato preto. Ele disse que só existiam buracos em forma de gato preto no universo. Havia manchas na estrada, manchas em forma de Miss Mitten esmagada no universo, manchas em forma de sapo esmagado no universo, corvos esmagados que tinham tentado comer as manchas em forma de sapo esmagado no universo, cachorros esmagados que tinham comido as manchas em forma de corvo esmagado no universo, penas, mangas, saliva, dali até coxinha. Pela janela do Plymouth, o sol brilhava diretamente em cima de Rahel. 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 Não sei, eu nunca tinha lido em voz alta. Ela fechou os olhos e brilhou de volta pra ele. Mesmo por trás de suas pálpebras, a luz era intensa e quente. O céu era cor de laranja e os coqueiros eram anêmonas do mar ondulando os tentáculos à espreita para agarrar e comer uma nuvem distraída. O livro inteirinho é assim. E ele é prazeroso de ler por si só. Tipo, não pra descobrir o que vai acontecer na história, mas porque é divertido de ler. Ele é muito sensorial. Eu não tenho outra palavra melhor pra isso. Mas isso daqui foi uma surpresa muito grande pra mim. Eu não tava esperando nada do gênero. Eu nem sabia o que esperar. Na verdade, eu tava esperando mais sobre realmente, tipo, a história e o local onde eles estão. E, na verdade, ele traz pra gente uma forma de ver o mundo muito... muito infantil. E mais de um jeito bom. Os outros dois livros que eu separei pra falar, eu não tenho eles no formato físico, só no Kindle. Então, vou colocar a capa aqui. O primeiro é Vozes de Chernobyl, que é Chernobyl, né? Que fica na Bielorrússia. Esse livro eu já tava querendo ler fazia um tempo, um ano atrás. Mas uma pessoa leu uns pedaços dele pra mim e eu fiquei muito impactada, assim. Ele é um livro reportagem. Não sei se é escrito por jornalista, mas é o formato de livro reportagem, assim. É que ele recolhe os depoimentos de pessoas relacionadas àquele acidente nuclear. E esse trecho que ela leu pra mim foi sobre uma moça que perdeu o marido pra radiação, né? E era uma coisa extremamente tocante, assim. Extremamente desesperadora e absurda. Ele é muito bem escrito também. Eu me senti... Eu achei fácil de entender. Achei fácil de acompanhar o ritmo. Ele tem um ritmo, assim, de leitura. E a moça era esposa de um dos caras que tava lá dentro da usina nuclear no dia e nos dias seguintes eles foram levados pra longe. Ela foi acompanhar e daí, tipo, ela via os dias passando, as horas passando e o corpo dele se deteriorando. E é absurdamente horrível, mas, né? Fazer o que aconteceu. Então eu tô bem ansiosa pra ler esse livro também. E o último que eu separei aqui pra falar pra vocês agora é Amor em Tempos de Cólera. Que é um dos meus livros preferidos da vida. Esse eu já li, eu li ano passado. Ele é do Gabriel Garcia Marques, que é um dos meus atores preferidos. Eu amo o Gabriel Garcia Marques. É perfeito. E ele é pra representar a Colômbia. Ele se passa em Cartagena das Índias, apesar de não dizer em nenhum momento do livro que se passa em Cartagena das Índias. E é um livro lindo, apesar de partir o coração. Esse livro, ele é inspirado na história real dos pais do Gabriel Garcia Marques, que tiveram uma história mais ou menos parecida, mas não tão trágica. Não demorou tanto, afinal, eles tiveram filhos. Mas é sobre um casal, uma moça e um moço que quando eles são novos, eles se conhecem e têm ali um lance. Não sei se eu chamaria de se apaixonar necessariamente, mas um pouco sim. Eles têm um lance, né? Em 1800 e alguma coisa, durante a epidemia de cólera. E eles meio que se prometem um casamento. Porém, o pai da menina acaba decidindo que não quer que ela se case com esse cara, que é o Florentino Ariza, e ela é a Fermina Daza. Porque ela era de uma classe muito melhor que a dele. ele era pobre, enfim. E daí ela acaba se casando com outro e ele passa 40 anos, talvez mais. Não sei, é muito tempo. Ele passa a vida inteira esperando por ela. E o livro começa no dia que o marido dela morre. Porque ela casou com um cara bem de vida, viveu a vida toda com ele. Ele morre lá com 70 anos, tentando pegar um papagaio de uma árvore. e daí ele começa a partir do momento que o moço morre. E que ela começa a lembrar que o outro cara existe, que o Florentino Ariza existe. Esse livro me tocou profundamente, assim. A forma de escrita dele é muito boa, porque é o Gabriel Garcia Marques e ele é simplesmente perfeito. O jeito dele de escrever é maravilhoso. Ele é muito agradável, assim. Ele conduz muito bem a leitura, né? Mas mais do que isso, é o tipo de amor que eu consigo me relacionar, assim. Que eu consigo entender. Que eu consigo me identificar. Eu não sou uma pessoa muito romântica, mas eu sou ao mesmo tempo. É estranho. Eu não sou romântica com qualquer pessoa ou com qualquer coisa, mas acho que eu tenho uma visão do amor muito forte. E eu consegui me identificar muito, né? Na medida que, tipo, o cara é o Florentino Ariza, ele fica solteiro a vida inteira, né? Ele não se casa. E ele tem vários relacionamentos, mas em nenhum deles ele se deixa se apaixonar de fato. Ele até tem uma moça que ele acaba amando ao longo da vida, assim, mas ele nunca se deixa mergulhar completamente porque ele ainda tem na cabeça a Fermina. Então, ele não se promete, ele não acha justo prometer algum compromisso pra outras pessoas, enquanto, na verdade, o coração dele é da moça. Mas isso não quer dizer que ele não vive. E a vida dele, na verdade, é cheia de experiências. O livro é muito lindo, ele dá um bom contexto também do que era viver naquela época, naquele lugar, com o background da epidemia de cólera, né? E eu chorei que nem um bebê. Recomendo profundamente. Logo eu volto com a resenha especial de cada um dos livros, né? Um vídeo pra cada livro. A lista com todos os livros tá aqui na legenda e se você já leu algum ou tem algum pra indicar, comenta aí que eu vou adorar saber. Até o próximo vídeo.